Atenção, Amália! Vamos lá, então, Amália! Atenção, Amália! Atenção, Amália! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco! Amália, a prova está em suas mãos! Atenção, Amália! O que tem que ser uma vitória, vitória e vitória e tudo nessa hora. Festa linda, festa maravilhosa. Esse grande conversamento das corridas de gols na cidade do Chaculho, recebendo a todos de graça velhos. Festa linda, festa maravilhosa. São centenas de grandes adios, são centenas de parceiros grandes, a brilha grande, essa manhã maravilhosa. Essa unha província para a quebra do viagulho pessoal. Festa linda, o Giraçudo recebe a todos de graça velhos, todos em grande estilo. É muito grande, é sensativa, grande do dia, a produção do dia. A gente me vê, essa festa. Festa linda, grande bom. Grande Vila Gaia. E aí Todos os tentos dar o seu tempo adutado. A gente chegando. E aí A CIDADE NO BRASIL